O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Põe na tela aí O que é isso? Põe aí na tela Disfarça, vai Marcão Tem um pouco mais Ô Marcão Caralho Corta o bagulho aí que eu quero comer bola agora Corta aí porra Não, não sei o que tem que cortar Vocês já viram né gente que acontece quando Aniversaria Se demorar muito pra se envolver Se demorar muito pra se envolver A gente só comemora